E estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. Claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Lembrando que todas as cestas serão sorteadas aí uma cesta, será sorteada uma cesta com produtos Sazon. Deixe o Sazon e aí você pode ligar e preparar aquele prato show de bola, aquele prato especial para a família e manda para o 991 27 01 01. Segunda-feira a gente vai dar o resultado da promoção de hoje, porque você sabe aí que é Natal, o pessoal está em casa e tal. Então na segunda-feira a gente vai dar o resultado, viu? Mas Sazon, deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, a gente traz esse de especial para você aí. Como é que está a programação no dia? A gente vai lá para a missa de Natal, onde Marquilze Pereira foi lá acompanhar como é que está essa missa especial que muita gente espera. E a gente gosta da missa do galo, que acontece no dia 24. E tem gente que prefere ir para a missa, com quem está na correria por causa da ceia, lá prefere ir para a missa no dia 25. E a gente vai trazer agora a Marquilze Pereira, que acompanhou a movimentação na missa, nessa missa de Natal. Marquilze! Olá, Márcia, muito bom dia. Feliz Natal para você, feliz Natal para quem acompanha o programa agora. Pois é, aqui na Catedral Metropolitana de Manaus, a primeira missa foi celebrada às 7h30 da manhã por Dom Sérgio Castriani. A segunda missa começou às 10h da manhã, celebrada pelo Padre Charles, paroco da Catedral. Um dos momentos mais emocionantes dessa missa de Natal, sem dúvida nenhuma, é a homilia. O momento em que o padre faz uma reflexão, uma reflexão que marca um recomeço, um renascimento, uma renovação da fé dos católicos. A próxima missa será às 18h. Todas as celebrações, tanto aqui na Catedral, quanto nas paróquias espalhadas pela Arquidiocese, celebram o nascimento do Menino Jesus hoje. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. E olha só, gente, nesse dia especial, como eu falei para você, a gente preparou uma programação muito show de bola, viu? E por causa dessa programação que a gente preparou, a gente começa a apresentar agora cenas do espetáculo Lágrimas de Brinquedo, o Arauto dos Brinquedos, que eu fui, acompanhei, conversei com o pessoal que estava entrando na fila, conversei com o pessoal dos bastidores. Foi muito legal, muito emocionante ver toda essa produção do Lágrimas de Brinquedo, o Arauto dos Brinquedos, antes do espetáculo, durante e depois, quando eu conversei com os atores. E é isso que a gente vai trazer para você agora. Dá uma olhada aí. Lágrimas de Brinquedo, o Arauto dos Brinquedos, conta a história da Dorinha, uma garota de oito anos que é cega e volta a enxergar na noite de Natal. Mas até que isso aconteça, ela vai aprendendo várias lições de amor e companheirismo com os brinquedos dela, que ganham vida durante esse processo. Esse musical é dirigido por Jorge Tacla e é com ele que a gente vai conversar agora. É uma homenagem a Alfredo Fernandes, que escreveu essa linda peça, uns 30 anos atrás, que chama Lágrimas de Brinquedos, e que o Jorge Bandeira, que é outro dramaturgo amazonense, adaptou para um musical. E ele fez um trabalho lindo, porque ele conseguiu contar a história da peça e, ao mesmo tempo, contar a história do nascimento do Jesus Cristo. Então, as duas histórias correm paralelas. E foi uma ideia linda do secretário, Roberto Braga, de juntar esses autores e de querer fazer um musical totalmente brasileiro, um espetáculo totalmente brasileiro. Um autor brasileiro, adaptador brasileiro, compositor, diretor, enfim, toda a equipe são brasileiros. E a emoção é que ele acontece dentro do teatro, né? Então, não é a mesma coisa que quando é fora do teatro. É uma coisa mais intimista, mais tocante, mais emocionante e mais teatral. Essa proximidade do artista com o público é uma coisa que emociona muito. Olha só, gente, há poucos minutinhos de começar o espetáculo Lágrima de Brinquedos, o Arauto dos Brinquedos, a fila aqui para esperar o início do show está demais, enorme. Está virando aqui a lateral do Teatro Amazonas. Muita gente já desde cedinho aqui para acompanhar. Claro que vai todo mundo conseguir entrar aqui. Tem os lugares lá que já estão ali classificados. Quem não conseguir chegar e não conseguir assistir a peça lá de dentro, tem um telão aqui fora, que daqui a pouco a gente vai lá para mostrar para você que está aí do outro lado. Mas agora eu quero conversar com o pessoal, né? Eu quero saber desde que horas eles estão aqui e como é que é essa expectativa para o início do espetáculo. Está desde que horas aqui? Desde quatro e meia. Nossa! Em pé aqui, bonitinho, esperando a fila. Aí a fila estava super grande e esperando a hora do espetáculo, né? Vale a pena assistir. Ansioso? Muito. Primeira vez. Já vim a segunda vez, foi aqui fora, agora é a primeira vez aqui dentro. Ah, já assistiu ontem então aqui? Não, assisti ano passado lá fora, né? Esse ano agora é aqui dentro. Está assistindo aqui, não perde nenhum espetáculo aqui do Teatro Amazonas de Natal. Não, não, vale a pena assistir. Jonathan. Jonathan, obrigada, viu Jonathan. Vamos ali para o início da fila, porque eu quero saber que o início da fila é o pessoal que chegou mais cedo ainda. O Jonathan chegou às 4h30, vamos ver quem foi que chegou mais cedo. Que horas que vocês chegaram? Nós chegamos às 5h30, mas ela aqui, ó, chegou cedo, chegou 4h da tarde. Olha só, não adianta se esconder não, porque eu já te vi. Tu chegou 4h? Sim. Está certa, o mundo é dos espertos, tem que chegar cedo, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Vai assistir o espetáculo todo. Sim. E lá de dentro, olha só, tem pouquíssima gente aqui na tua frente, né? Como é teu nome? Darlete. A Darlete está com crise de riso, né? Eu não sei por que, até está rindo por quê, Darlete? Está com vergonha? Esse rapaz está com você? Sim. Ele está sério. Esposo. Por que ela está rindo assim, esposo? Primeira vez dela aqui, eu acho. É a primeira vez dela aqui no teatro? Está emocionada. Está, né? E você está emocionada, esperando ali o espetáculo? Estamos aí na expectativa para ver o espetáculo. Dentro das 4h, é muito tempo, vale a pena? Com certeza. O espetáculo começa às 8h. Isso. Vai assistir tudo de novo? Com certeza. Depois de 4h esperando o nada além, tem que assistir tudo, né? Tem mesmo. Tem mesmo, né? Se faz qualquer sacrifício pelos filhos. Olha aqui, se faz qualquer sacrifício pelos filhos. Ela é tua filha? Minha filha, é. É minha filha. Como é isso, gente? É uma família só, é todo mundo meio louco. Tem 7 anos? É. Está ansiosa para assistir? Muito. Está desde que horas aqui? 5 horas. 5 horas. Está cansada? Não. Não, né? Aí tu não se cansa, né? Se fosse para ir para a escola, estava cansada já nessa altura do campeonato. Está ansiosa? Eu já estou de férias. Olha, ainda bem que eu já estou de férias. Presta atenção. E você está cansada? Pouquinho, né? Depois de um dia de trabalho, vim para cá enfrentar a fila, mas vale a pena. Tem, depois de um dia de trabalho, a gente está emendado. É, não é verdade. Nada melhor do que curtir com a família e os amigos. Olha o bebê, vem cá. Ela vai entender tudo. Com certeza, né? Ela nasceu sabendo. Já nasceu sabida? Já nasceu sabida, já. Como é que é o nome dela? Ismaele. Ismaele? Ismaele sabida. Ismaele. Está cansada, Ismaele? Desde que horas que Ismaele está aqui? Ela chegou aqui umas 4h15 da tarde. 4h15? Foi. Cadê a mãe da Ismaele? E esse telefone aí? Está acompanhando o quê? Acompanhando, né? Ah, oi Tempo, claro. Estou assistindo, pessoal. Aqui assiste em Tempo, né? Estou aqui, assiste em Tempo. E você? Eu estou... Estou cansada para assistir o espetáculo? Estou. Está cansada? Não. Não? Não tem uma criança cansada aqui. Eu acho impressionante isso. Não tem uma criança. E você é atriz de lado do espetáculo, é? Não. Não? Está desde que horas aqui? Cedo. Desde muito cedo. Desde muito cedo. Ela já suou, já enxugou. Eu estou percebendo aqui, né? Está ansiosa? Uhum. Quem é o primeiro da fila? Espera aí, só um minutinho. Desculpa, prioridade. Prioridade está desde que horas? Dezessete. Minha Nossa Senhora. Você é a primeira da fila. Que horas você chegou? Ah, eu cheguei umas cinco horas. Mais cinco horas. Fez até escova para vir hoje para cá? Ah, fiz mesmo. Vai ficar bonita, né? Está linda, viu? Muito obrigada. Olha só, gente. Daqui a pouquinho vai começar. Já abriram aqui as portas. Vai colocar todo mundo para dentro. E eu vou entrar junto, que eu não sou besta nem nada. Vem comigo, vem. O espetáculo ainda não começou. As pessoas estão entrando. Eu vou aproveitar para conversar aqui com o secretário de Estado, Robério Braga, para contar para a gente qual é a diferença esse ano. Como é que está a expectativa para esse show, para esse espetáculo de Natal esse ano, secretário? A grande diferença é que nós, nos anos anteriores, estávamos trabalhando com quatro, cinco mil artistas em cena, quatro palcos, cem mil lugares. Esse ano nós estamos trabalhando dentro do teatro e fora do teatro com trezentos artistas. Exige muito mais requinte, muito mais ensaio, muito mais qualidade. O palco é pequeno, aconchegante. O espetáculo fica mais intimista. E as pessoas prestam mais atenção e qualquer mínimo defeito será observado. Graças a Deus não tivemos nenhum. Todo mundo que acompanhou os espetáculos de Natal sempre viveram aí esse momento muito especial, que é ver toda essa arte preparada pela Secretaria de Estado da Cultura com muito carinho. Mas esse ano o diferencial é que essas pessoas, tem muita gente que nunca entrou no teatro. Então eu acho importante que a gente converse sobre isso e principalmente dizer para as pessoas que apesar do espetáculo não estar lá fora, com milhares de atores e milhares de pessoas na plateia, as pessoas hoje estão vendo esse ícone, esse nosso patrimônio histórico e cultural agregado ao espetáculo do Natal. Isso é extremamente importante, né? Aumenta a emoção. Aumenta a emoção dos artistas, aumenta a emoção do público, aproxima cada vez mais o público. E é preciso que o público amazonense saiba que a visitação turística, que acontece no teatro todos os dias, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, para quem é amazonense, é gratuita. Você não paga para entrar no Teatro Amazonas e fazer a sua visitação, conhecer detalhes da nossa história, visitar o nosso museu. Muitos já vieram. Nos anos passados já tivemos aqui mais de um milhão e meio de pessoas. Esse ano eu quero bater esse recorde. Venha você! Boa noite! Hoje eu sou Alfredo Fernandes. Tempos atrás, no tempo das vovóis e dos vovôs, eu criei uma história que nesta noite apresento a vocês neste lindo espetáculo de Natal. O nome dessa história é Lágrimas de Brinquedo. Um jovem autor amazonense, chamado Jorge Bandeira, adaptou a minha obra para este musical, O Arauto dos Brinquedos. Será uma noite gloriosa, onde o menino chegará para a salvação de todos nós. Ele vem com alegria, ele vem com emoções fortes, Ele vem com o Redentor. Ele vem com muitos brinquedos, que se tornem vivos os brinquedos de todos os países do mundo. E a boa nova seja contada a todas as crianças. Viva o Natal! Viva o Natal! Amém. 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 Amém.